Olá, meninos! Sejam bem-vindos para a aula de língua portuguesa da quarta classe. Então, estão bem dispostos para a aula? Na aula de hoje, iremos falar do diário, pronomes possessivos, advérbios de modo e vamos rever a conjugação verbal. Vamos começar, como sempre, a nossa aula de hoje com um texto. A xiluva resolve escrever no seu diário as experiências do dia passado no campo com os avós. Vamos ler juntos, meninos? Querido diário, hoje passei um dia maravilhoso com os meus avós. Conversei longamente com meu avô. Ele contou-me histórias antigas e, alegremente, falou-me das vantagens da vida no campo. O ar puro, o cantar dos pássaros e a amabilidade das pessoas. O dia terminou com um saboroso jantar preparado pela minha avó. Então, meninos, gostaram deste texto? É lindo, não é? Então, vamos às perguntas para ver se compreenderam muito bem. Pergunta número 1. Onde está a xiluva? Qual é a resposta? Ela está no campo. E a pergunta 2. O que é que a xiluva foi fazer ao campo? Ela foi visitar os avós. Pergunta 3. Como é que a xiluva se está a sentir? Qual é a resposta? Ela sente-se muito bem. Correto. A pergunta 4. O que é que a avó preparou? Ela preparou um jantar saboroso. Correto. Agora, vamos falar do diário. O que é um diário? O diário é um tipo de texto em que a pessoa que o escreve vai contando todos ou quase todos os dias as suas experiências, ideias, opiniões ou sentimentos. É um relato de experiências pessoais do dia a dia. Em outras palavras, o diário é um texto em que nós escrevemos aquilo que passamos durante o nosso dia. Características do diário. Diálogo com o diário por escrito. Quer dizer, quando nós escrevemos um diário, nós falamos com o diário. É como se o diário fosse uma pessoa que nos ouvisse. Temos aqui um exemplo. Querido diário, hoje passei um dia maravilhoso. Então, a xiluva escreve ao diário como se fosse uma pessoa. Existem até alguns meninos que preferem dar um nome ao seu diário. Tu podes fazer isso, arranjar um nome para o seu diário. Uso da primeira pessoa, eu. Temos aqui um exemplo. A xiluva escreve. Passei um dia maravilhoso. Então, a primeira pessoa, eu. Conversei longamente. Também usa a primeira pessoa gramatical, eu. Agora, vamos falar dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos indicam o que pertence à pessoa a que se referem. Assim, varia de acordo com o gênero e o número da coisa possuída e com o número de possuidores. Prestemos atenção a esta tabela. Temos aqui na tabela os pronomes possessivos. Aqui temos o pronome possessivo da primeira pessoa no masculino. Que é meu, refere-se a um só objeto de um possuidor. Quando são vários objetos de um possuidor, diz-se meus. Quando temos um objeto de vários possuidores, diz-se nosso. E quando são vários objetos, diz-se nossos. Depois temos o feminino. Minha, minhas. Para um possuidor. Nossa, nossas. Vários possuidores. A segunda pessoa, no masculino, temos teu, teus. E no feminino, tua, tuas. Para vários possuidores, temos vosso, vossos. Vossa, vossas. E a terceira pessoa, no masculino e feminino. No masculino temos seu, seus. Para um possuidor, mantém-se seus. Desculpe, mantém-se seu, seus. Para vários possuidores. E no feminino, sua, suas. Para um possuidor. Sua, suas. Mantém-se para vários possuidores. Perceberam, meninos? Agora vamos praticar. Atenção aos exercícios. Completa as frases com os pronomes possessivos, conforme o exemplo. Temos aqui o exemplo. Tu tens uma bola. A bola é tua. E agora vocês vão completar as frases que se seguem. A linha A. Tu tens um avô. O avô é teu, certo? A linha B. Nós temos uma casa. A casa é nossa, correto. A linha C. O Said e a Shiluva têm avós. Os avós são seus, certo? D. Eu tenho uma avó. A avó é minha, correto. Agora, destaca no texto três adjetivos. Temos aqui o texto, que é o diário da Shiluva. Querido diário, hoje passei um dia maravilhoso com os meus avós. Conversei longamente com o meu avô. Ele contou-me histórias antigas e, alegremente, falou-me das vantagens da vida do campo. O ar puro, o cantar dos pássaros e a amabilidade das pessoas. O dia terminou com um saboroso jantar preparado pela minha avó. Onde é que estão os adjetivos aqui? Correto. Temos querido, temos maravilhoso, antigas e saboroso, que dão qualidades aos nomes que estão colados a eles. Querido diário, dia maravilhoso. Histórias que são antigas e um jantar que é saboroso. Correto. E este exercício? Completa o texto com as formas verbais adequadas. Temos ali uma frase. Nós vamos completar com este verbo aqui, fazer, conjugando corretamente. Como é que fica? E na frase a seguir? O avô, espaço em branco, responder com muita alegria. Como é que conjuga o verbo responder para esta frase ficar correta? Respondeu, correto. O avô, respondeu com muita alegria. Outra frase. O avô, espaço, depois temos o verbo contar, que quando, um espaço vazio, o verbo ser, criança, depois um espaço vazio, para completar com o verbo ter, muitos amigos. Como é que isto vai ficar? Contou, era e tinha. E a frase fica. O avô contou que, quando era criança, tinha muitos amigos. Correto. A seguir, vamos falar dos adverbios de modo. O que são adverbios? Os adverbios são, essencialmente, modificadores do verbo, podendo ser intensificadores de adjetivos ou de outro adverbio. Os adverbios colocam-se antes do verbo, adjetivo ou antes de outro adverbio. São muitos os adverbios. Hoje, vamos falar de adverbios de modo, aqueles que indicam maneira, modo. Temos como exemplos de adverbios de modo. Assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todas as palavras terminadas em mente. Por exemplo, conversei longamente. O avô alegremente falou-me. Vamos agora aos exercícios. Sublinha os adverbios de modo que encontras no texto. O texto é o seguinte. O Saíde e a Xiluva estão bem felizes com a vida no campo. Assim, eles falam com os avós para conhecerem melhor aquilo que se faz no campo. Os avós depressa e alegremente satisfazem a curiosidade dos netos. Onde é que estão os adverbios aqui, meninos? Os adverbios estão lá. Bem, assim, melhor, depressa e alegremente. Correto. Agora, substitui as palavras sublinhadas por adverbios de modo. Segue o exemplo. As crianças ouviram com atenção a história. Fica. As crianças ouviram atentamente a história. Então, a pergunta número um. Temos a frase. Eu estudo todos os dias. Como é que vai ficar? Eu estudo diariamente. É o adverbio. Pergunta número dois. A timbila foi feita à mão. Como é que fica esta frase? A timbila foi feita manualmente. E a frase três. O Saíde visita os avós todos os anos. Como é que fica esta frase? O Saíde visita os avós anualmente. Como última atividade de hoje, eu proponho que os meninos façam um diário. Vão escrever tudo aquilo que fizeram no dia de hoje. Está de acordo? Portanto, terminamos assim a nossa aula de hoje, em que nós vimos as seguintes matérias. Para saberem mais sobre estas matérias, consultem uma gramática e o vosso manual de português. Meninos, continuem a estudar muito. E brinquem também. Até a próxima. Tata! Tata!